Olá, um trabalho desenvolvido pelo MEC Biomas mostra o resultado de uma análise de mais de 20 anos de imagens de satélite avaliando a redução de 15% da superfície de água do Brasil. Esse resultado preocupa a área ambiental e para isso nós vamos ouvir hoje o professor João Luiz Lani, que é professor da Universidade Federal de Viçosa e doutor e pós-doutor na área ambiental. Doutor Lani, obrigado por nos receber e gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre esse resultado e também fazer uma analogia com uma das áreas úmidas mais importantes que nós tínhamos aqui no estado do Espírito Santo, que é o delta do Rio e doce. Camil, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e debatendo esse assunto. Olha, tudo ocorre naquilo que nós chamamos o uso incorreto dos nossos recursos naturais. Há uma liberdade muito grande de agir, especialmente na questão de drenagem. Então, as áreas úmidas, elas são melhores. Elas normalmente vão produzir um braquiário melhor. E com isso, o que ocorre? Há drenagem. E com essa drenagem, essa água rapidamente vai embora. Nós vamos precisar reverter todo esse quadro. E o que nós percebemos que não é só em termos de quantidade, também em termos de qualidade. E nós devemos, com esse uso indevido, acentuar grandemente as enchentes com prejuízos catastróficos. Eu penso que a área pode ser até maior em determinados ambientes. Porque é onde você tem grandes áreas, que é o caso do delta do Espírito Santo. Olha quanto de área no delta do Espírito Santo foi drenado. Nós temos ali uma área fantástica, mas a pecuária, a pecuarização entrou, drenou, inclusive gerando desertos químicos, né? Que é o caso ali dos solos teomórficos. Muito interessante. Você está se referindo à área do delta do Rio Doce, aqui no estado do Espírito Santo, inclusive que vocês tiveram, né? Junto com o pessoal da Embrapa, né? Fazendo um estudo aqui, a coisa de 20 anos atrás, né, Nânia? Sim. E eu gostaria de chamar a atenção que é a única área grande, extensa em todo o sudeste brasileiro. Nós temos ali um micro Everglades e que nós perdemos completamente um potencial turístico extraordinário e, por uma falta de conhecimento e de planejamento, hoje reduziu drasticamente algumas lagoas, perdendo um potencial maravilhoso. O delta ali com a reserva florestal, o Rio Doce, a questão das tartarugas, a questão do cacau, aquilo tem um potencial maravilhoso, mas drenou-se tudo sem um planejamento adequado. Com o objetivo de criar novas áreas de pastagem, né? Para a pecuária. E, antigamente, também se pensava em fazer plantio de arroz. E eu acho que seria interessante que você colocasse o problema dos solos teomórficos, né? Nessa região, ricos em enxofre, que também são muito sensíveis à variação de nível de água, né? Com a drenagem. Sim, sim, sim. É porque aquela área teve influência no passado e, atualmente, ainda, do mar, né? E o mar tem enxofre. E, quando você drena essa área, o que acontece com o enxofre? Ele está na forma reduzida de pirita, sulfeto de ferro. Quando você tira água, entra o oxigênio. Aí forma o quê? Ácido sulfúrico, que mata tudo. Então, era uma coisa que deveria ser completamente proibido, fazer qualquer tipo de drenagem, porque não somente vai prejudicar o meio ambiente, como também impede a utilização da área. Não há como utilizar. É algo irracional. Depois, quando aquilo esvaziava, ficava exposto também a constantes queimadas. Por causa da turfa, né? Da matéria orgânica. Você drena e aquilo começa um processo de combustão. É uma falta de conhecimento e de falta de sensibilidade ambiental muito grande. E eu gostaria de olhar o outro lado. Essa área é o nosso Everglades do Sudeste. Ela tem um potencial turístico extraordinário, porque reúne um conjunto ambiental maravilhoso de floresta, de cacau, de delta de rio doce, de praias, né? É um potencial, quer dizer, às vezes nós não estamos enxergando essa ganância nossa, faz com que você destrua a galinha de ovos de ouro. É verdade. Eu estive, inclusive, visitando, em reunião com o Corpo de Engenheiros da Armada Americana, isso em 1995, até para conhecer como foi feito o projeto de drenagem com portas lá dos Everglades. É um projeto muito interessante. que, na realidade, se pretendia fazer alguma coisa semelhante, mas na época que o DNOS, o DENOX, Departamento de Obras Contra-Seca, parece até um contrassenso, iniciou esse projeto como uma forma de ampliar a produção de arroz e da pecuária aqui nessa região. perdendo uma grande quantidade de fauna, principalmente aves que desapareceram, uma grande quantidade, jacarés, outros animais que são comuns, como você bem colocou, no Pantanal Mato Grossense. É um ambiente típico, ambiente único, com uma biodiversidade muito grande e específica. E ali ocorreu uma coisa muito interessante. fizeram um projeto de engenharia. É isso que nós precisamos hoje rever, não um projeto ambiental. Eu acho que o ambiental tem que estar na frente, a engenharia tem que estar atrás. E ali foi retirar água e não se percebeu as consequências da retirada dessa água. Então, você tem belos projetos de engenharia, mas não ambientais. E nós precisamos reverter isso. Precisamos colocar o ambiental, as propostas de uso dos recursos naturais, de uma forma mais inteligente. Porque, senão, degrada. E amanhã nem condição de recuperar não tem no nosso período de vida. Uma turfa leva mil anos para se formar novamente. Um dos biomas que mais sofreu foi o Pantanal Mato Grossense, que teve a maior redução de áreas úmidas. Até pela topografia, eu diria assim. E por aquilo que a gente fala, a água impede que o gado vá pastejar. Então, o que acontece? Começa a drenar, para que o braquiário penetre. Esse é o comportamento. É, e já se tinha uma cultura da época anterior a essa grande invasão do Pantanal com o gado pantaneiro, um gado praticamente adaptado às condições do Pantanal e que migrava quando havia as cheias. E havia essa intervenção de redução das áreas inundadas. E a gente tem que entender, Almir, é interessante, quando você olha para essas pequenas vases de pequenas propriedades, você vê que ali o braquiário está verde em relação aos morros. A água traz vida, porque a água traz um processo de redução. Tem um processo químico muito interessante que o ferro absorve o fósforo. Mas, quando bate na água, esse processo, esse ferro, ele é reduzido e libera o fósforo. Por isso, você vai ver uma explosão de vida. Então, o que acontece nesses ambientes? Você tem aquele barro branco, drena, aquilo vira uma pedra. E perde-se esse processo de redução, porque o fósforo é vida. Um dos ambientes mais produtivos do mundo é o mangue, porque a natureza leva argila, essa argila, desculpe aqui dizer, oxidada, com esse ferro vermelho ou amarelo. Quando bate lá, ele fica cinza. E, ao ficar cinza, ele libera o fósforo. Aí, junto com o cálcio e o magnésio, você tem uma explosão de vida. Agora, quando você drena, você reverte todo esse processo. Nós tínhamos que entender isso. É a questão da educação, né? Educação ambiental, as pessoas entenderem melhor, fazerem uma leitura melhor do meio ambiente, né? Sim, e a educação ambiental, eu sou um dos críticos dela no sentido seguinte, que ela deveria ser localizada. Lembra do nosso projeto? Sem dúvidas. E era estudar o Espírito Santo, ela levar para as escolas o ambiente. Às vezes, eu fico observando, é Marte, é Lua, é Amazônia, é Pantanal, você não conhece o seu quintal, você não conhece o nosso Everglades Capixaba, você não conhece o Rio Santa Maria. Nós precisamos conhecer o nosso ambiente. Porque tem que partir do mico para o macro, e não do macro para o mico. É, certa vez, a gente até discutiu a questão da legislação ambiental, que ela deveria ser adaptada às condições ambientais de cada região, né? Quer dizer, a geomorfologia, e uma questão que vocês sempre ressaltaram, você e sua equipe de trabalho, o Neput, a paisagem, né? Você sabia interpretar a paisagem com os fatores ambientais que ali estão, e, a partir daí, se estabelecer as regras ambientais, né? Sim, aquilo que você sintetiza, aí o pessoal determinou, mas ficou no papel, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Porque você entenderia, desde a nascente até a foz dele, aonde pode plantar, onde é que não pode plantar, onde é que coloca a estrada, onde é que coloca a casa. Aí você faria o planejamento dessas micro-bacias que integram nas mesas, as mesas integram nas macros. Eu volto a dizer, se a água vai mal, o sistema vai mal. E nós estamos numa situação, quer em quantidade, quer em qualidade, horrível, sinal que o sistema atual está errado. E qual o caminho, eu diria assim, se é que existe um caminho assim que a gente possa trilhar? No processo de alfabetização, você vai construindo uma nova geração, uma geração consciente. Nós temos um potencial de produzir madeira extraordinário. Aí você tem a mata em termos de uma reserva florestal ou você tem um passo degradado. Não se chegou no meio termo. Lânia, agradeço mais uma vez a sua importante participação. Eu agradeço a você, com o seu todo empenho, no sentido de trazer esses debates para que a sociedade possa refletir de uma forma melhor. que a sociedade possa refletir de uma nova geração. Música 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 Música